Veio um segundo piloto que é o tenente Arthur Cunha, depois foi substituído em Porto Praia por um outro tenente, o João Negrão. Veio, ficou dando aí que você, eu vou te dizendo quem veio aí dentro desse bagulho. Veio um observador que foi o capitão Newton Braga, veio um mecânico chamado Vasco Cinquini. Ele em Recife juntou-se à guarnição do Jaú, lá em Recife, mais um tripulante que era um mecânico da aviação naval, era um suboficial, o Antônio Machado Mendonça. Veio gente, quem não acaba querendo, um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas dentro do Jaú. Ei, Jauzão! Já deu o que tinha que dar. Agora vamos conhecer a aventura, a fantástica aventura do Ribeiro. Quando as notícias telegráficas chegaram de Porto Praia, informando que o comandante do Jaú, ali retido, havia meses, sofreram o quarto acesso de malária africana, começaram a circular suspiros de que, com as dificuldades crescentes, o raid seria paralisado, e o Brasil vencido nessa luta de gigantes pela conquista do Atlântico Sul, do Planalto de Piratininga, parte aquele famoso bravo de socorro da mãe brasileira que sacudiu os alicerces da nacionalidade pelo seu deslumbramento moral. A mandou o seguinte mensagem para o filho, aviador Barros, meu filho, paralisação, raid será fracasso, asas, avião, representam bandura brasileira. Margarida, venha, custe o que custar. Abraços à Braga, à Cinquine e bênçãos de tua mãe, Margarida. A resposta do aviador Barros, Margarida Barros, a viagem de qualquer maneira será feita, devemos aportar ao Brasil, e se isso não se der, estaremos assim mesmos, mesmo pagos, completamente pagos, porque o Jaú terá a mais digna sepultura, o mesmo oceano que há de banhar eternamente essa terra, tão grande nas suas riquezas, tão grande na sua história. Aviador Barros. Aí está a rota do Jaú, da Itália para o Brasil. Então, você vai perceber, lá em cima, ele saiu de Gênova, o primeiro ponto que acende lá. De Gênova, Alicante, tem 1.100 quilômetros. Ele voou, parou em Alicante, de Alicante ele foi até Gibraltar, 400 quilômetros. De Gibraltar, ele foi a Las Palmas, 950 quilômetros. Onde é que houve o acidente com ele, que ele ficou com medo e... 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 e de socorro? Porto Praia, né? Então, foi agora. Las Palmas, ele foi a Porto Praia. Em Porto Praia, ele teve um acidente. Como é que foi? Bom, ele teve problema com febre amarela. E também, teve o problema com peças que foram colocadas dentro do motor. Lá dentro do cofre, nós vamos encontrar algumas coisas desse... desses problemas que ele teve. Em Porto Praia, então, ele fez o maior percurso. A Fernando de Noronha, no Brasil, a exe de Fernando de Noronha, é que tem 2.280 quilômetros. Depois que ele respondeu pra amanhã, eu vou de qualquer jeito, que tá comigo mesmo, ele fez 2.280 quilômetros. Aí, de Fernando de Noronha pra Natal, são mais 380, Natal a Recife, 356, Recife a Salvador, 880 quilômetros. Salvador ao Rio é uma viagem longa, 1.656 quilômetros. Do Rio ele foi a Santos, 517 quilômetros. De Santos, São Paulo, 72 quilômetros. 9.811 quilômetros. Em 11 meses. A vida desta viagem está contada aqui dentro deste cofre. Aqui atrás dessa porta, você vai conhecer algumas das condecorações que o Ribeiro ganhou, que a tripulação ganhou, e alguns dos detalhes que fazem parte da história desta viagem Gênova, São Paulo. Vem comigo. Isso estava dentro do motor do Zau, vem aqui, olha, tá vendo esse detalhe aqui? E aí, como é que, por quê? Não havia interesse que fosse feita essa viagem para um brasileiro. Então, houve todo tipo de sabotagem, desde terra colocada na gasolina, até esse pedaço de metal que foi colocado dentro do cárter do motor. Aqui são algumas peças ganhas pelo João Ribeiro de Barros, de prata, né? Aqui, mais algumas peças de prata, ganhos por Dona Margarida e Vila de Barros ter participado na continuidade do Rai, com aquela telegrama que ela mandou para o filho. Ela ganhou algumas com decorações, homenagens e tal. Esse é um troféu, ganho também por ele. É isso? Aqui, então, começa a coisa a ficar mais quente. São peças de ouro, muitas delas de altíssimo valor, ganhos pelo Comandante João Ribeiro de Barros, pelo Raio do Jaú. Então, você vê aqui, olha, tem coisas mais delicadas e mais sofisticadas, já feitas em ouro, algumas carteiras, canivetes, canetas, tudo presente, né? Mais troféus aqui, olha, bronze e tal. Aqui, peças raras também, não é? Um catecismo, um... enfim, vai olhando aí, você descobre o meu nome aqui, olha que relógio bonito. Muitas medalhas de ouro. E aqui tem uma peça fantasticamente rica, que é esta, esse mapa aqui, de ouro com brilhantes, mostrando os pontos. Se você ficar de lado aqui, você vai perceber melhor, você vê os brilhantes que mostram aqueles pontos que o navegador fez. Tem uma réplica dessa, uma réplica não, uma outra peça dessa, que imita, vem ver aqui. Você vai perceber, então, a realidade dela e o valor pelo tamanho dos brilhantes, né? Que é esta aqui. Esta representa o roteiro que o Ribeiro fez e você vê que os brilhantes são bem grandes. Uma peça dessa deve valer hoje uma fortuna. Não tem preço. A avaliação disso aqui para o seguro foi incalculável. Foi uma coisa muito grande mesmo. Quatro? Cerca de cinco bi. Bi mesmo ou mil bi? Cinco bi. Cinco tri, então. Cinco bilhões de cruzeiros novos. Cinco bilhões de cruzeiros novos. A avaliação do seguro. João Ribeiro de Barnos, major honorário da aviação militar. Parabéns, João Ribeiro. Uma coisa importante.